Inclusive vou tá sacando esses 26 reais aqui ó tá sendo processada né minha chave CPF já tá ali então em breve eles vão estar efetando pagamento para gente ele já pensou em ganhar 20 reais por dia apenas para dar o seu palpite hoje eu vou mostrar para você um novo site acabou de lançar fresquinho para vocês aqui no canal onde você vai dar o seu palpite você pode estar ganhando 20 reais todos os dias e como bônus eu vou mostrar para vocês um outro site bem semelhante a esse aqui que acabou de lançar onde você também pode ganhar dinheiro todos os dias mas você tem que assistir o vídeo até o final para você não ficar com dúvida eu vou ensinar como que você vai se cadastrar e como que você vai conseguir sacar esses 20 reais aí beleza então fica comigo até o finalzinho para você não ficar com nenhuma dúvida tá bom e olha só já vai deixando seu likezão nesse vídeo aqui por favor para poder fortalecer o canal infelizmente o YouTube não tá entregando os vídeos para todo mundo aí então deixa o like e verifica se você tá inscrito aqui do canal tá se você já inscrito verifica está inscrito está com o Sininho ativado e se você não é inscrito se você é novo se você é novo no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil se inscreve agora aqui embaixo é só clicar no botão vermelho e ativo Sininho do lado direito com todas as notificações beleza e lembra também de me seguir lá no meu Instagram galera um único Instagram que eu tenho oficial eu deixo para vocês aqui no comentário fixado do vídeo tá bom é só você descer um pouquinho aqui e me seguir lá qualquer outro Instagram que esteja utilizando a minha imagem é feito então bora lá para o primeiro site de hoje fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e o primeiro site de hoje é esse daqui galera e um site para você dar o seu palpite ganhar dinheiro tá mas você tem que ser rápido e ligeiro para poder se cadastrar porque isso aqui parece que é uma promoção então não sei até quando vai durar essa promoção tá no finalzinho do vídeo eu explico como que você vai ter acesso a essa página aqui para você poder se cadastrar tá vou mostrar direitinho onde que você vai pegar o link aí então primeira coisa a gente tem que fazer é um cadastro você vai preencher aqui o seu seu nome o seu sobrenome a sua data de nascimento seu e-mail uma senha e confirma só assim aqui tá depois você vai clicar aqui em registrar e pronto já criei minha conta depois que você preencher todos os seus dados e clicar aqui no botãozinho registrar ele vai mostrar para você uma mensagem aqui embaixo tá e você vai voltar aqui em cima na setinha para a tela do site para você poder fazer o seu login tá aqui algumas informações privadas suas então para vocês aí tá borrado você vai preencher aqui o e-mail e a da senha que você colocou quiser marcar aqui que você quer manter a sessão ativa pode tá então preenche aqui e clica em entrar e pronto pessoal já estamos aqui dentro do site Ok e aquele tá falando né um pouquinho mais sobre o site você pode estar clicando aqui ó para saber mais para você poder ler aqui belezinha vou clicar aqui no home vou clicar aqui para poder fechar isso daqui tá e aqui galera como é que vai funcionar esse site é um site onde você vai dar o seu palpite em jogos de futebol então você se cadastrou aqui embaixo eu vou mostrar todo o site para você está aqui embaixo ele vai mostrar algumas informações de jogos também não jogo no Brasil jogo na Argentina jogo no Uruguai Bolívia e por aí vai Ok aqui do ladinho aqui ó você tem um botão de ajuda caso você precisa de alguma ajuda você pode estar abrindo um chamado aqui tal ele vai falando aqui sobre os tickets aqui no sistema de afiliado você pode estar indicando o site para os seus amigos aí também eu gostei bastante dessa função aqui e tal porque sendo um afiliado você aumenta ainda mais o seu rendimento a cada cupom gerado né por indicado você recebe cinco por cento do valor do cupom que o seu indicado acertar tá então você ganha cinco por cento aqui do palpite da galerinha beleza então aqui você vai ter o seu código de indicação não precisa colocar código nenhum já vai direto aqui com o link tá o código fica no finalzinho beleza ali em banca a parte do do saque eu já vou mostrar para vocês e aqui como é que a gente vai estar dando o aqui no nosso palpite galera aqui em cima ele tem três botõezinhos ó tem aqui o futebol tá que aquela tela inicial que eu mostrei para vocês temos aqui o gift tá aqui ó você vai fazer o seguinte ó um palpite para você você vai coletar esse gift ó clica abaixo para resgatar então aqui você vai estar ganhando um gift gratuito né um palpite gratuito aqui dentro do site e depois você vai vir aqui em bolão tal nesse troféuzinho aqui beleza e aquele falou que é do clube VIP pode ganhar 25 reais Ok e quem não faz parte do clube VIP vai ganhar 20 reais aqui no meu caso eu posso tá ganhando 10 reais para poder dar o palpite nesse joguinho aqui Ok e aquele fala você possui palpite grátis corra antes que os jogos acabem então eu vou dar o meu palpite aqui ó operário e brusque eu não faço a mínima ideia desses times quem vence no tempo normal aqui eu acho que eu não posso entrar né porque é só para o clube VIP então vou colocar nesse daqui ó palpite da galera um a um a um atlético Morelia leones gente eu não faço ideia vou na turma aqui um a um você vai clicar aqui ó para poder enviar o seu palpite beleza ó palpite enviado com sucesso se a gente atualizar a página aqui ó e voltar aqui no bolão galera ele vai falar para a gente aqui ó é a mesma coisa né você possui palpite grátis corra antes que acabe porém aqui ó não posso mais dar meu palpite porque eu já palpitei eu vou tentar optar nesse aqui ó dois a então aquele fala somente para clube VIP tá então vou tentar palpitar aqui nesse aqui de novo você já deu o seu palpite aqui então não dá para palpitar novamente beleza E aí como eu falei você vai ter só um ticket aqui né para poder ganhar aí aquele valor de 20reais pelo menos é a informação que estava aqui no site daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tá E se você clicar aqui ó em menu aqui em cima aqui nessa telinha ele falou palpite que eu já dei né quantidade de palpites tá os meus dados aqui aqui que eu já fiz retirada e por aí vai aqui galera ó questão de bolão gift por aí vai ó gift aqui ó essa parte é legal porque você pode estar ganhando mais gift também aqui para poder estar dando o seu palpite tá ou a ideia desse site aqui pessoal é um site onde você vai meio que colocar a grana aqui para entrar no grupo VIP né no clube VIP para poder dar os seus palpites tá mas você não precisa se você não quiser você pode simplesmente é dar os seus palpites de graça aí tá então aqui ó vamos vamos ver todas as informações aqui se ele vai carregar o termo de condição ele não tá carregando promoção também não tá carregando só que é o seguinte pessoal para poder retirar o dinheiro aqui é diferente você vai clicar aqui em retirada tá é que ele falou atenção antes de confirmar a transação verifica a chave informada você vai ter que verificar isso aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona tá primeiro saque passa por avaliação e validação de conta esse procedimento é realizado somente na primeira solicitação de saque e tem o intermédio de nosso banco operador caso o banco tenha necessidade será requisitado confirmação de documentos pessoais quando não poderei sacar o saque será recusado quando o usuário com intenção de fraudar o bônus ou benefício oferecido usuário cria diversas contas no mesmo dispositivo ou se faz o uso de VPN proxy Beleza então aqui que você vai ter que fazer você tem que baixar um aplicativo na Play Store vou pedir para o editor colocar o print aí na tela para vocês poderem achar chama Google Authenticator tá E aqui ó você precisa configurar a autenticação de dois fatores utilizando o Google Authenticator clique em menu depois em dois ao TH aqui você vai digitar o valor do saque a sua chave pics e vai solicitar aqui o pagamento chave celular você tem que utilizar o formato mais 55 DDD e o seu número com nove e aqui a chave CPF ou CNPJ não utilizar pontos espaço ou outros caracteres Beleza então basicamente o site funciona dessa forma não tem muito segredo vai entrar aqui vai dar o seu palpite e como eu falei são palpites limitados tá galera não tem como ficar dando palpite aqui todo dia no plano gratuito tá aqui para você poder adicionar saldo caso você queira o valor de depósito ativar bônus mas eu não aconselho tá galera eu tô dando a minha opinião aqui eu não aconselho vocês colocarem dinheiro aqui no site tá até porque é um site que você vai ganhar se você acertar o seu palpite aqui provavelmente se você errar você não vai ganhar nada eu vou mostrar aqui ó deixa eu encerrar minha sessão aqui eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês beleza aqui a parte onde ele fala aqui ó cria conta grátis agora mesmo e ganha um palpite grátis você tem a chance de ganhar até r$ 20 tinha uma outra parte aqui pessoal que ele falava que dava para ganhar mais palpites eu não sei se eles já tiraram essa função aqui tá pelo que eu tô vendo aqui eles removeram essa opção tá mas aí você vai dar seu palpite se você conseguir acertar você vai estar ganhando aí pelo que o site fala né r$ 20 beleza e para sacar eu já mostrei vocês né onde é que é aqui em aqui em cima você vem aqui clica aqui em retirada mas você tem que fazer a verificação aqui ó tá aí eu esqueci de falar essa chave aqui vai estar aparecendo borrada para você está mas aí para você poder liberar aqui você tem que abrir o aplicativo do Google Authenticator selecionar a opção de inserir chave de configuração informar o nome do campo nome da conta lá no campo sua chave você vai colocar a chave que vai aparecer para você aqui embaixo tá tipo de chave baseado no horário e vai clicar aqui ó clique em adicionar isso após inserir o toque tá então é bem tranquilo em fazer isso aqui caso vocês tenham dificuldade é só comentar aí ou me chamar lá no Instagram que eu ajudo vocês mas é muito fácil fazer isso aqui tá gente e o outro site que é bem parecido com esse daqui é o vai de bete né vai de bete já pagou para muita gente agora eu não posso dar nenhum palpite né porque não tem aqui nenhum jogo disponível mas você pode estar dando seu palpite aqui também e ganhando dinheiro tal aqui ele falou compartilha o link com seus amigos e ganhe 10 por cento eu acredito pessoal se você não tiver aqui é muito falha minha memória aqui você vai ganhar 10 reais por cada palpite correto e aquele falou solicite seu VIP receba 15 reais ao acertar seu palpite beleza aqui vocês podem ver que eu tenho 26 reais tá aqui ele mostra os palpites não que a gente deu eu acertei um palpite Zinho aqui os outros eu errei tá e aqui em transações ó para vocês aí vai aparecer aqui minha chave pics borrada mas aqui aqui vocês podem ver ó que eu ganhei um real por cada pessoa que acertou o palpite tá e aqui para sacar são 15 reais o valor mínimo tá inclusive vou tá sacando esses 26 reais aqui ficar aqui em sacar deixa eu ver se eu consigo sacar ó tá sendo processada né minha chave CPF já tá ali então em breve eles vão estar efetando pagamento para gente aí deixa eu atualizar aqui para ver se já tirou do saldo ó já tirou aqui do saldo aquele mostra o que o saco foi solicitado dia 13 do 10 às 14 e 20 tá assim que eu gostei de receber eu mostro para vocês essa prova de pagamento lá no meu Instagram então quem gostou dos dois sites para você poder se cadastrar é só você acessar os links que estão aqui no comentário fixado do vídeo beleza desce um pouquinho vai aqui na aba de comentários e se cadastra tá você vai clicar no link azul onde vai estar escrito cadastro no site um ou cadastro no site dois clica no link azul você vai lá para o meu site vai descer até o final até você encontrar o porquinho milionário encontrou um pouquinho sobe mais um pouquinho clica onde está escrito baixo o aplicativo aqui o cadastro no site aqui não tem que baixar nada não tem anúncio nem nada disso você vai entrar vai dar o seu palpite e pronto acertou ganhou não acertou não ganhou tá eu acho na minha opinião tá pessoal que o vai de best está muito melhor do que esse outro aqui mas como é lançamento tô trazendo para vocês aqui no canal o outro só tem um palpite gratuito até o momento o vai de bet são palpites gratuitos ilimitados porém você só pode dar um palpite por dia quando tiver jogo disponível tá então vai lá se cadastra para você poder ganhar dinheiro agora tá aparecendo salve da galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza quem não gostou dos dois sites não precisa cadastrar por mais que você vai tá perdendo dinheiro aí se você não se cadastrar mas tá tudo bem não tem problema vou deixar dois vídeos aqui ó para você poder assistir conhecer novos aplicativos ou novos sites para você ganhar dinheiro todos os dias também beleza e se você assistir o vídeo até o final comenta aqui é só eu fiquei até o final e vou ganhar 20 reais só para saber quem fica até o último segundo e agora vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui